muito bem meus caros muito bom dia espero que vocês estejam aí começando com muito ânimo final de semana é eu hoje tive mais uma das minhas consultas aí de check-up e de maneira que só voltei agora é mas estamos aqui vamos vamos aí conversar um pouquinho neste nosso sábado é é bom vejam vejam só muitos jovens e muitos alunos de diferentes idades com quem eu converso todos assim apresentam uma uma certa característica em comum e é uma característica que me preocupa muito aliás que característica é essa vejam eles desconhecem a história dos seus ascendentes dos familiares que viveram antes deles e dos quais é claro eles descendem é bom isso isso é um problema aí infelizmente é um problema aí é muito mais comum do que a gente pensa e quer dizer essas pessoas vivem como se a história a história familiar e a história em geral começasse nelas 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 próprias elas vivem como se não houvesse passado é como se elas tivessem aí nascido de geração espontânea é como se elas tivessem sido criadas no laboratório sem avós sem bisavós é bom e qual é o qual é o problema disso qual é o problema disso conhecer a origem familiar né quer dizer permite que que a gente entenda muitos aspectos da nossa própria vida há muitos hábitos muitos costumes é muitos comportamentos que nós repetimos às vezes automaticamente sem sem refletir sobre eles e até mesmo sem pensar se nós queremos realmente continuar a agir da mesma forma que os nossos familiares e que os nossos antepassados agiram é bom e e vejam quer dizer e não e não e não e não é só esse o problema que ele acontece uma outra questão pelo fato de você não conhecer a sua própria história familiar e muitos dos comportamentos que você presencia que você vive que você experimenta na sua família bom eles parecem que não tem nenhum sentido e aliás muitas vezes parecem até que são imposições autoritárias né mas na verdade muitas vezes eles são só comportamentos repetidos de geração em geração e são comportamentos são hábitos que estão ali na base da vida familiar e que tiveram início muitas gerações antes de você nascer e são repetidos por quê e são repetidos só porque deram certo sei lá eu né quer dizer e formam a base sobre a qual a vida familiar foi foi se recriando e é e quer dizer serviu em algum momento a manutenção da vida familiar né serviu em algum momento a sobrevivência então se deu certo porque não repetir e agora vejam isso não quer dizer que as pessoas estão aí acorrentadas a esses costumes a esses comportamentos é ao contrário muitas vezes muitas vezes muitas vezes e no momento aí de lucidez a gente percebe que precisa ir na contramão deles inclusive porque muitas histórias familiares estão aí repletas né de de neuroses de loucuras não é bom e se a gente tiver consciência disso nós podemos romper com essas coisas inclusive vocês devem conhecer o trabalho daquele psiquiatra húngaro né o leopold isonde né escreve-se s z de zebra o n de navio d de dado e o leopold e o leopold e o leopold e chegou um momento em que ele começou a se perguntar quer dizer por que que muitas vezes e as pessoas não agem e da maneira que elas conscientemente querem agir e por que que muitas vezes elas acabam agindo de outra forma e elas acabam agindo ou fazendo coisas que elas não queriam fazer e que elas até mesmo tem evitavam fazer é claro isso evidentemente levou ele a se questionar a respeito do destino nada da liberdade humana e aí o resultado dessa preocupação é muito interessante porque o que que ele fez ele começou buscando buscando a resposta para essas questões ele começou a estudar e milhares de árvores genealógicas e de 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 famílias lá de de Budapeste por quê porque ele suspeitava aqui e as pessoas agiam de uma de uma maneira que elas não queriam agir exatamente porque havia a influência alguma influência dos antepassados sobre a vida das pessoas bom e aí fazendo essa análise dessas árvores e ele realmente percebeu que determinados distúrbios psíquicos sociais somáticos e esses distúrbios se repetiu de geração em geração é claro que ele não parou aí mas que ele desenvolveu todo um tratamento aí psicoterápico né e para libertar a pessoa é de um de um de um de um passado né e e que que não é a questão do que de que o de que o passado se repete não o problema é o que o passado é é influenciar e as gerações de maneira que elas perpetuem comportamentos negativos né bom bom mas eu não sou especialista nisso para mim o que que importa o que que eu quero mostrar para vocês eu quero mostrar é que aceitando ou não as suas raízes familiares criticando essas raízes ou não rejeitando essas raízes ou não quer dizer o importante é você perceber a fonte inesgotável de reflexões de de personagens e de histórias que a vida familiar se oferece e isso assim toda a família toda a família nas suas diferentes gerações tem histórias de todos os tipos e tem histórias cômicas tem histórias de de heroísmo de crises de traumas que não são superados de desentendimento né e de derrotas de vitórias não é tem até até histórias de amor né então mesmo a conhecer esse imenso patrimônio que de alguma forma constitui 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 a sua própria personalidade e pode ajudar você né não só a superar possíveis problemas mas pode mas você também pode se apoderar dessas histórias dessas narrativas e utilizar elas nos seus textos e nos seus escritos por exemplo minha minha avó minha avó materna contava uma uma história muito interessante muito interessante né dela dela mesmo ela 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 era irmã de ela eram três irmãs três irmãs e ela era acho que a caçula se não me engano bom e as outras duas irmãs me viram dizendo o seguinte bom eu para eu casar eu quero um rapaz assim assim assado a outra minha e não dá para mim ele tem que ser desse jeito e se comportar assim e ter um um emprego assim assado né e as duas ficavam lá discutindo Oi e minha avó contava que ela sempre virava e dizia assim e para mim não interessa nada disso e assim ele pode ser um verdureiro pode ser um carroceiro se eu gostar dele e ele gostar de mim é com ele que eu caso e as duas irmãs e as duas irmãs claro né criticavam ela ela dizia para lá você é muito ingênua você é uma sonhadora você é romântica bom e até que um dia bateram lá na porta da casa da da família da minha avó e e ela abriu a porta e quem era e era um carroceiro vendendo verdura e e e um imigrante e bom eu tive uma interrupção aqui né mas vamos vamos continuar vamos continuar de onde eu parei então bateram lá na porta da casa da minha avó e quem era ela tava um carroceiro é um um imigrante espanhol que tinha e que tinha vindo aí da 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 Espanha com toda a família com todos os irmãos para tentar a vida e aqui no Brasil é bom e claro o que é o que aconteceu aconteceu que os dois se apaixonaram né é bom e aquilo foi uma confusão na família né uma confusão diz que meu bisavô não aceitava e e enfim acabou até deserdando minha avó e é a única coisa que deixaram ela levar quando ela saiu de casa para se casar com um verdureiro é o meu avô e é foi a máquina de costura e bom e claro eles foram ter uma vida muito simples né ele depois abandonou a vida de verdureiro e foi ser operário é mas sempre lutaram muito com grande dificuldade e minha avó então para ajudar nas economias da casa trabalhava na máquina de costura e aquela máquina e enfim funcionou durante décadas né décadas que eles tiveram aí nove filhos enfim e depois a história vai aí se se desdobrando lá então vejam quer dizer é uma é uma belíssima história não é verdade e quer dizer eu nem sei se minha avó não aí não é tornou a história um pouco mais bonita se ela na sua na sua imaginação né a sua fantasia não acabou aí adicionando elementos que talvez talvez não correspondesse a realidade né mas nada disso importa o que importa o que importa é que a história essa história ela faz parte intrínseca da da vida da minha família e claro permanece na minha memória como um exemplo de amor de sentimento sincero de superação das dificuldades né então vejam quer dizer e da mesma forma que ela me ensina algo aquela reforça em mim os sentimentos positivos né ela também se eu fosse aí um ficcionista ou um poeta né ela também poderia se transformar numa uma narrativa acho que até muito interessante né então vejam isso isso é muito importante memória e literatura caminham juntas desde sempre meus caros desde sempre toda escrita é de alguma forma em alguma medida uma forma autobiográfica em alguma medida sempre é e e você não tem como evitar isso e é bom que seja assim bom então claro quanto mais nós conhecemos da nossa família do nosso passado mais nós vamos conhecer a nós mesmo e ao mesmo tempo mais material nós vamos ter para os nossos escritos bom se vocês quiserem ter assim uma experiência de leitura muito muito gratificante né e que mostra como a memória familiar pode aí contribuir não é para para dar vida se a uma uma literatura belíssima belíssima eu recomendo que vocês leiam um livrinho chamado no tribunal de meu pai é um conjunto de relatos autobiográficos do de um escritor polonês chamado isaac bachévis sínger 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 a s-i-n-g-e-r é um escritor incrível né ele tem muitas outras histórias fantásticas tudo que se vocês quiserem ler dele vale a pena que o cara é muito bom é um contador de histórias incrível bom e também tem um livro de memórias mesmo que se chama amor e exílio mas comecem por esse por esse livre no tribunal de meu pai bom e vocês vão ver como a memória familiar pode nossa criar textos vídeos incríveis tá bom era isso meus caros olha um grande abraço para vocês tem um ótimo final de semana e segunda-feira a gente tá de volta se Deus quiser tá bom um abração viu tudo de bom o 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 Legenda por Sônia Ruberti